Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E gente, agora é para valer. Tá tudo certo, já tá com data marcada. Sim gente, estou falando do famoso filme de Space Jam 2. Finalmente vai sair, já tem nome, já tem data marcada. Então bora conferir agora tudinho sobre o novo filme? Após, gente, após 25 anos de espera. Tantos boatos que vai voltar, que vai ter, mas agora tá tudo certo. Então gente, após 25 anos de espera, o longa que foi estrelado por Michael Jordan ganhará continuação. O nome do filme já tem nome, que vai ser Space Jam 2, um novo legado. E o que que nós temos de informações sobre esse novo filme? Bom, então o que nós podemos esperar desse novo filme? Teremos os Lonnie Toonies, né, os nossos personagens tão amados, que com certeza enfrentarão ameaças e terão que resolver as coisas nas quadras. E eles vão pedir ajuda para o LeBron James, um astro, né, um dos maiores astros da atualidade no basquete. E provavelmente o filme vai se desenrolar, né, acredito, seguindo os mesmos moldes, né, do antigo. Porém, o Warner tá mantendo ainda tudo em segredo, né, em sigilo. Ela já liberou algumas coisinhas, assim, pra gente, que eu vou deixar aqui. Inclusive a foto, né, da camisa que vai ser utilizada no filme. Mudaram poucas coisas, né, só deixaram um design mais moderno, enfim. Mas praticamente é o mesmo modelo do primeiro filme. E o jogador, né, o LeBron James, ele tá muito animado, ele tá empolgando, assim, a produção, que ele quer muito esse filme. Bom, então assim, algumas coisas já foram reveladas pra gente, mas outras ainda não. Então, inclusive, a liga, tanto feminina quanto masculina de basquete, os personagens, né, alguns ainda não foram revelados, mas tudo indica que eles vão viver o papel deles mesmos, né, de verdade, na ficção. E além disso, os personagens clássicos, né, os desenhos animados que a gente tanto ama, estão confirmados, que é o Pernalongue, o Patolino, o Piu-Piu, o Frajola, a Lula. Então, esses já estão tudo certos. Bom, e uma outra teoria que está rolando por aí é que, na verdade, quem pedirá ajuda dessa vez não seriam os Looney Tunes para um jogador de basquete, mas sim o jogador de basquete que vai pedir ajuda para os Looney Tunes. Mas por quê? Bom, o personagem, né, o LeBron James, ele tem um filho e o filho dele acaba ficando preso no mundo dos desenhos animados, onde existem todos os desenhos da Warner. E nesse outro mundo, ele tá preso, ele precisa sair. Então, o LeBron James pedirá ajuda para os Looney Tunes e nisso rolará aquele jogo épico, né, de basquete, para conseguir libertar o filho dele. Então, pessoal, por enquanto, são essas informações que eu consegui encontrar para vocês. Quando sair novidades, eu vou trazer aqui para vocês. Então, pessoal, o que vocês acharam, vocês gostaram, estão ansiosos para esse filme 25 anos depois, né, de espera, finalmente tá aí, vai sair esse ano. Então, deixa aqui esses comentários, dúvidas, sugestões, pode deixar aqui também. Se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever no canal. Toda quarta e sexta tem vídeos novos, né, de dicas de séries e filmes, tanto novas quanto antigas. Então, é isso. Um beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.